É, meus amigos ralezeiros, novembro já chegou e metendo o pé na porta com os jogos Games with Gold já anunciados. E vamos mostrar todos pra vocês. Vamos falar também, galera, sobre a possível data de lançamento de um jogo que muita gente tá aguardando, que é o Atomic Heart. Inclusive, hoje tem evento para revelar a data oficial, mas muita gente falou que já foi antecipado. Tá no ar mais um Rale News, edição da tarde. Falei comigo, meus amigos ralezeiros, aqui é o Léo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Blog Ralei. Se você ama Xbox, sapeca seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação. Vocês me ajudam muito fazendo isso, tá? Galera, é o seguinte, ó, vamos começar com os Games with Gold anunciados pro mês de novembro de 2022. Galera, Games with Gold, muita gente espera, né, ansiosamente o lançamento dos jogos, porque meio que virou um serviço obrigatório pra quem tem Xbox e muita gente prefere, ao invés de comprar um jogo AAA, fora que não tenha um serviço, ficar com os Games with Gold pra atender a família, filhos, enfim. Mas hoje eu mostro essa lista pra vocês e bora começar com essa lista. Vocês vão olhar a imagem e eu vou falar pra vocês a data de lançamento de cada um. The Legend of Tyandine, chegando aí no dia 1º de novembro, hoje, para Cloud Console e PC. Walking Dead, A New Frontier, chegando hoje pra temporada completa, tá, pra falar nisso, pra PC, 1º de novembro. The Walking Dead, Mikone, The Completion, chegando aí, dia 1º de novembro de 2022. Ghost Song, pra console e PC, chegando aí, ó, e xCloud também no dia 3º de novembro. Football Manager, 2023, chegando pra PC no dia 8º. Football Manager, 2023, edição de console, chega também no dia 8º pra xCloud, console e PC. Return to the Monkey Island, chegando pra xCloud, console e PC, no dia 8º de novembro de 2022. Vampire Survival, chegando pra console, dia 10º de novembro de 2022. Paint Man, chegando pra Cloud Console e PC, no dia 15 de novembro de 2022. E pra finalizar, esse jogo aí, ó, Summer View, pra consoles e PC, no dia 15 de novembro de 2022. Agora eu quero saber, de cada um de vocês que estão me assistindo, qual desses jogos você vai baixar pra jogar, e qual desses jogos aí vocês estavam esperando? Comenta todo mundo aí que eu quero saber, e bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, seguinte, ó, vamos falar sobre Atomic Heart. Esse jogo que muita gente tá aguardando, e inicialmente aí, já tinha sido anunciado, que ele oficialmente chegaria, oficialmente chegaria esse ano. No entanto, infelizmente, um ambicioso projeto acabou sendo adiado pra 2023, e não ganhou uma data definitiva. Bom, muita gente tá aguardando o anúncio que seria feito hoje, né, através das redes sociais da empresa responsável pelo jogo, mas, de acordo com informações quentíssimas, o jogo pode chegar no dia 21 de fevereiro de 2023, tá? Inclusive, eu queria até que vocês me respondessem aí, quem puder me ajudar. Esse é o jogo que tava sendo feito lá na Ucrânia, que o time teve de se mudar de lugar. Se você souber essa informação, me passa aí, que eu quero saber. E para tudo que você tá fazendo, porque tem promoção do kit Play and Charge mais barato do Brasil. Nunca mais vocês vão gastar com pilha pro seu controle do Xbox. No meu kit Play and Charge, que vem com duas baterias, mais um cabo USB de 3 metros, mais autonomia de cada uma dessas baterias de até 18 horas de jogatina. Como é que você faz pra pegar esse desconto todo? Na hora de finalizar a compra, você tem que usar o cupom RALÉ5, tá? Finaliza a compra usando o cupom RALÉ5. E pra adquirir, é só você clicar no primeiro link que tá logo aqui abaixo na descrição. É somente essa semana, esse desconto de quase R$94, tá? Corre agora!